TV Full Red, aqui é o apresentador, é você! Se você tem pressa de fazer acontecer, agora é a sua vez. E para entrar mais rápido no mercado de trabalho ou melhorar o seu salário, estude na Escola Técnica Mojiana. E aí, você está esperando? É hora de escolher uma profissão na ETM. Em clima de interior, ar puro e muito conforto, o Vale do Sonho oferece apartamentos e chalés. Completa a infraestrutura para eventos corporativos, lazer e diversificada gastronomia. Desfrute de momentos inesquecíveis, no Vale do Sonho, hotel e eventos em Guararema. Gustavo Lima! Pra tocar no paredão! Segura essa, hein! Gustavo Lima! Gustavo Lima! Gustavo Lima! Gustavo Lima! Gustavo Lima! Vem! Impressione o seu salário! restaurants, vôlego e Vishal! E o que? Que a sua reconheça está em casa! Gustavo Lima! Gustavo Lima! Gustavo Lima! São Leitei! Gustavo Lima! Alô galera do Vaca Louca, todos os fãs de Mogi e das Cruzes. Só tenho que agradecer a vocês, obrigado pelo carinho e dizer para vocês que estamos juntos e misturados. Essa emoção é muito grande estar aqui no Vaca Louca mais uma vez. Então assim, aquela responsabilidade, aquela ansiedade sempre antes de entrar no show. A gente vai entrar e vai arrebentar, tá bom? Beijo para vocês, valeu. E eu já na peito meu barro, eu lembrei de som. Já tá tudo preparado, eu lembro, eu vou. E minha vida soltais, que nem se força o seu bom. E minha vida soltais, que nem se força o seu bom. Já tá me gringo, já tá me balado, quero te conservar. Já tá me gringo, já tá me balado, quero te conservar. E minha vida soltais, que nem se força o seu bom. E minha vida soltais, que nem se força o seu bom. Minha expectativa para o show é muito importante, porque o show vai ser um estouro. A música que eu mais gosto é... Esse cara sou eu. É isso aí, obrigado. A música que eu mais gosto é... 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 Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro, mais sincero. Tem que curar mais, que a gente mais. A música que eu mais gosto é... Eu te amei! Eu te amei! Te amei! Meu amor foi o marido! Eu me doei! Entendeu o que é... Eu te amei! Joga lá, prazerita! Hoje eu acordei e dei a palma de você Saudade de você! Saudade de você! Eu vi minha guardada de manhã, só pra acontecer O show foi maravilhoso, excelente, como de todas as vezes. Top! Quem tá apaixonando o Matava pra cima e faz barulhão! E me pôr com as batidas só pra cantar. O arco de rama e o rio da peça, o irmão vai se enredar. Diz que quando acorda todo dia, seu banheiro, esse mundo pode ser um estrelas. É um reço pra nós, sem o arco de rama e o rio da peça, o irmão vai se enredar. O amor da tua vida é eu, não é a vida! Eu vou amar com ela, eu vou absorver Eu vou saber que tudo pode acabar O grande caminho é o que eu gosto Tanto mais o ser e o demais eu te adoro Menina, descende o que eu ia ser Venha desse jeito que eu te importo Bom, meu nome é Estévia Eu amo o Gustavo Lima, é o quarto show que eu vou dele Não tem show melhor no mundo do Gustavo Lima Gustavo, delícia, viva! De quando você mexe em paz, só o vazio Corrida nas ruas, corriga no rio Eu vejo que eu me apaixonar de novo E a culpa é de cara E a culpa é sua Antes embriagado do quei bandido Acreditava, poxa, não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você encontrar Vamos andar, hein, Maldir? Música 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 Oi, minha gente Nós somos do grupo Só Pra Contrariar E o apresentador aqui da TV Full Red É você, nego, véi É isso aí Bem-vindo a um dos mais conceituados Spas Médicos do Brasil O Spa Sorocaba é o lugar perfeito Para melhorar a qualidade de vida Cuidar da saúde Ou descansar Desperte para novos hábitos Conte com uma equipe especializada Que lhe dedicará atenção E cuidados profissionais o tempo todo Spa Sorocaba Muito mais que um spa médico Música Rodovia Raposo Tavares Quilômetro Cento e Quatro e Meio Numa publicação bimestral E com uma tiragem real De dez mil exemplares A atual Magazine Possui um conteúdo diversificado Com nossos colunistas Wilson Toledo Bia Barros Jorge Lordelo Professor Marins José Luiz Tejom Minoro Kimizuca Fábio Arruda Gil Fluentes Anderson Magalhães Patrícia Iroles Adriana Argentino Dori Bucô Beni e o Christian Peterman Temos ainda as colunas de saúde e estética Eventos Esporte Espaço Gourmet Entre outros Garanta já seu espaço na atual Magazine Mais informações www.fullred.com.br 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.